O orgulho e lealdade, esteja aqui nos apresenta. Somos filhos da trindade, terra de muito talento. Com a aldeia da trindade, rodeada de ouro e maiz. Na planilha de lentejana, cada vez se vê em maiz. E esta realidade, rodeada de ouro e maiz. E a aldeia da trindade. E a deus montes da trindade, que há muito respeito. Deixarão-nos saudade, mas nunca serão esquecidos. Com a aldeia da trindade, rodeada de ouro e maiz. Na planilha de lentejana, cada vez se vê em maiz. Que te vejo em maiz. E esta realidade, rodeada de ouro e maiz. E a aldeia da trindade. E a aldeia da trindade. Pra que vámo. Por favor.